Agora sim, tem cadeira para todo mundo, dá para chamar os participantes do debate Vou chamar a hora de quem está mais perto, pode vir já o Alessandro Martins, do Pink the Kink A Fernanda Lizardo, o Fernando Lizardo, o Certo Sexo O Xander Cata Preta, do IgSexo A Raquel Pacheco E o Edgar Reimann Eu vou passar aqui o microfone para o Edgar Vê se está tudo aqui, Edgar, com som Alô, alô Perfeito Pessoal, vou deixar esse microfone aqui para perguntas A partir de agora, o Edgar, a mesa é dele, ele coordena aqui, toma conta da situação Vocês podem fazer, ele vai apresentar os participantes, depois vai abrir para perguntas Obrigado mais uma vez pela presença de todos Bom, boa tarde A gente queria agradecer a participação de todos aqui Como vocês sabem, hoje a gente vai falar um pouco de sacanagem E que é uma das coisas mais voláteis, um dos assuntos mais voláteis que existe dentro da internet A gente está com o Alessandro Martins Que tem um site que é Pink the Kink Basicamente, ele gosta de falar tudo o que é de sexo, sacanagem, pornografia que está rolando Melhorou? Melhor esse? Acho que precisa aumentar o som aí, acho que é com ele ali Falando mais perto, melhora? Ah é, tá bom Enfim, a gente está com o Alessandro Martins Tem um site que se chama Pink the Kink Onde ele basicamente mostra tudo o que existe, pornografia, novidades Coloca alguma opinião, alguma coisa Mas sempre, se você quiser ficar bem informado na área de pornografia dentro da internet Acho que ele é uma referência para a gente Tem o Zander Cata Preta Que tem um site próprio que é a Casa do Zander Que é uma coisa um pouco mais pessoal Toda a parte de sacanagem, sexo, tudo Ele deixa para o horário do trabalho Onde ele é o responsável pelo portal de sexo do IG O IG que possui vários sites, várias sessões Tem o Morango Tem o Sexy Clube Que eu particularmente tive o prazer de ajudar a montar o site no ano 2000 Quando eu trabalhei na Sexy A gente tem também a Fernanda Lizardo Que tem um site que se chama Sexto Sexo É um site onde ela mostra algumas novidades Ela tem um alter ego, eu diria Onde ela relata algumas histórias ligadas ao sexo Muito interessantes, muito bem escritas De mim, o que eu acho que eu poderia falar É que trabalhei na Sexy Depois trabalhei na Premium Esse ano, o ano passado Eu trabalhei um pouco na Playboy E não tenho muito mais a falar Hoje em dia eu trabalho numa revista que não tem nada a ver com sexo Ou pornografia, ou o que vocês queiram É uma revista que se chama Sax O nome é próximo, mas não tem nada a ver E a gente está aqui com a Raquel Pacheco Que é um fenômeno de internet Nos tempos que ela resolveu Que ela era garota de programa E resolveu contar os seus segredos de alcova Como Bruna Sufistinha Não é nenhum alter ego Era um alt ego Acho que é a cortesã do século XXI Ela quis contar as histórias E fez muito sucesso E eu acho que a gente pode iniciar aqui os debates O tema aqui é The Internet for Porn Eu acho que então Se isso é uma pergunta Eu acho que a gente poderia, de início Pensar sobre a pornografia como um direito do internauta Ele tem o direito de ver pornografia Como é que é isso? Bom, quem gostaria de começar? Boa tarde Alô? Alô? Boa tarde Fala perto Obviamente como responsável Para a área de negócios De sexo Do IG Eu acho que Há o direito O direito tem que ser preservado De livre de qualquer expressão E de livre acesso A qualquer tipo de informação na internet Esse é o espírito primeiro Da internet E é o que se desenvolve desde o tempo da Arpanet Desde o Usinete e tudo mais Os áudios Os grupos áudios Ainda no tempo de Usinete Foram os primeiros a fazer uma divulgação De conteúdos eróticos Conteúdos mais Fora do mainstream e tudo mais De um tempo pra cá Quer dizer Da virada de 2000 pra cá O negócio de internet De pornografia Sensualidade E erotismo na internet Consolidou-se Virou um business case Virou um modelo Rentável Replicado por todos os portais Do mundo inteiro E assim A gente tem A gente É totalmente pró O acesso Com responsabilidade Ou seja A gente Promove que Os pais Tenham o direito De bloquear o conteúdo Caso acham Que sejam Indesejáveis Considera que O usuário Tem a responsabilidade Pelo conteúdo Que está ali Ele também tem No caso de onde tem Áreas de Produção de próprio conteúdo A gente também Se assegura Que a professora Seja responsável Pelo conteúdo Que está ali Ou seja Acesso sim Liberdade sim Mas com responsabilidade Sempre Os nossos sites Nossos vídeos Sempre tem warning Para dizer que Esse conteúdo É um conteúdo maturo Pode ser ofensivo Dependendo da Suscetibilidade De cada Avisão Ou seja É sim Tem o direito Mas sempre tem que ser Avisado do que está ali E não vai ser uma coisa Ofensiva Ou agressiva Ou intrusiva Na verdade Eu acho que Essa busca de conteúdo De sexo Na internet Vai seguir o mesmo Código de conduta Referente a outras situações Você não vai fazer sexo Em qualquer lugar Por exemplo Assim como na internet Você não vai acessar Durante o trabalho Quando eu estava fazendo Uma pesquisa Para pegar alguns dados Para falar aqui Eu vi o caso De um padre Que foi expulso Da congregação Porque estava Vendo pornografia Só que o problema Maior não foi nem A pornografia Foi na Suécia E isso é porque Ele colocou um vírus Na rede toda Da congregação Ele baixou o conteúdo Que veio com o vírus E aí descobriram Que ele estava vendo Pornografia e tal E acabou sendo expulso Mas do mesmo modo Que você não vai ficar No trabalho o dia inteiro Pesquisando Sais pornô Você não vai chamar Sua mãe de 75 anos Para ver Foto pornô Do seu lado Eu acho que A liberdade vai entrar Na conduta social também Acho que todo mundo Tem direito de buscar Apesar que depois Eu queria falar Que eu acho Particularmente difícil Encontrar uma pornografia Específica Porque tem de um monte Inudez, sexo explícito Mas nem sempre é fácil Achar coisas boas Coisas legais E principalmente no Brasil Que o pessoal Busca o serviço gratuito Nos Estados Unidos Já é mais pago e tal Mas eu concordo Eu acho que é só legal Ter a conduta E saber A hora de buscar A hora de ver E para quem mostrar Acredito que o principal aspecto Da liberdade Em torno da pornografia Ou do erotismo Ou de outros aspectos Relativos a sexo Na internet É principalmente Ao direito da pessoa De socializar Inclusive ano passado A gente observou Que a maior A busca por sexo Na internet Caiu Caiu acentuadamente Favorecendo As mídias sociais Mas por que isso? A pessoa Tem o direito De buscar Grupos por afinidade Inclusive no sexo Inclusive na pornografia Você imagine um sujeito Que de repente Tem um fetiche Tem um tesão Por garotas Usando Fones de ouvido Esse cara Na década de 80 Ele ia se achar Um freak Ele ia se achar Um estranho Uma pessoa Única Que nunca ia encontrar Um par Ou pessoas Que gostassem dele Ou que ele pudesse Não gostar Hoje ele tem um site Digamos Esse site existe Ele publica fotos De garotas Com fones de ouvido E Ele encontrou Pessoas Que são parecidos Com eles Desde a década De 50 Antes da década De 50 Um médico Chamado Um pesquisador Um cientista Chamado Kinsey Doutor Kinsey Ele descobriu Uma coisa Que é óbvia Não existe Sexo Normal O sexo Normal não existe Para cada pessoa O sexo Normal É diferente Você pensa Você pensa Em sexo E É algo Totalmente Diferente Do que o seu Vizinho Pensou E o que a internet Proporciona Com a pornografia Ou com o erotismo Sem distinção Sem essa distinção Que é um tanto Nebulosa Ela proporciona Que você Encontre Aquilo que você Procura E encontre As pessoas Que tem as mesmas Afinidades Que você Olhando por esse ângulo Eu creio Que sim A internet É Para a pornografia Entre outras coisas E as pessoas Têm direito A pornografia A sexo A erotismo Desde que Exercido com liberdade E responsabilidade Naturalmente Tá bom? Raquel Bom, eu acho Que todo mundo Tem o direito De escrever Sobre sexo Na internet Assim como De ler também E eu acho Que a internet Foi muito importante Para quebrar Tabus sexuais E para também Fazer com que as pessoas Considerem o sexo Algo mais normal Sem Uma coisa feia Ou proibida E Eu quando Comecei a escrever Sobre sexo Na internet Quando eu era Garota de programa Que me prostitui Durante três anos E durante um ano e meio Eu escrevi no blog Relatando Os meus programas Do dia a dia E Eu acho Assim que Eu sempre lidei isso De uma maneira Muito natural Muito normal Eu acho Eu assumo Que gosto De sexo Que eu vejo Acompanho Gosto do conteúdo Sexual Que a gente Encontra na internet E Não é feio Gostar e assumir Bom A gente tem um microfone Aqui Para quem quiser participar Esse debate Não é simplesmente Quatro pessoas Falando aqui E um moderador Se alguém quiser fazer Alguma pergunta Está aqui À disposição Tem ninguém Ninguém quer falar De sexo Ninguém quer Perguntar alguma coisa Eu vou falar Um pouco Sobre uma das Questões que existem Com a internet O sexo Que tem a ver Um pouco com Proteção Tem um pouco Da proteção física Onde você Não se expõe Fisicamente Você Antigamente A gente pode Pensar Por exemplo Antigamente Para alguém Consumir Algum tipo De pornografia Tinha que ser Amigo Do dono Da banca Que tinha Aquela revistinha De sacanagem Tinha o Carlos Zé Firo E tal Hoje em dia Você abre O computador E toda aquela Sacanagem E o sexo E a pornografia Estão dentro Do computador E a hora Que você desliga Você não tem que Pegar aquele monte De papel Que geralmente Você guardava Em casa E colocar Embaixo da cama O que vocês acham Essa proteção Isso ajuda Não só fisicamente Mas acho que também Tem uma proteção Do anonimato E isso funciona Muito Emocionalmente Para a pessoa Por exemplo Aqueles que são feios E que Teriam muito pouca chance De Obter algum prazer Na vida Sexual Se expondo Fisicamente Mas pela internet Eles podem consultar Contratar um serviço Pela webcam Por exemplo E ter algum tipo De prazer Quem gostaria De falar um pouco Sobre a questão Da proteção Emocional e física Eu acho que Existe um anonimato Mas ao mesmo tempo Está caminhando Para não existir Porque as pessoas Estão deixando De ser Os espectadores Do sexo Para serem protagonistas Vira e mexe Cai uma foto Na rede Uma garota Tirou a foto Com o namorado Ou filmou E aí o vídeo Vazou Só que é engraçado Porque Às vezes parece Que as pessoas Não tem mais o cuidado De quererem continuar Anônimas Nesse sentido Mas eu ainda Acho que Apesar do Edgar Dizer que Está todo mundo Mais tranquilo Porque você Não tem mais Que esconder A sua playboy Embaixo do colchão E tal Eu ainda sinto Que tem um tabu Entendeu Vai lá Você acaba de visitar A página Corre para pagar O caixa O histórico Para quem vai navegar Depois de você Não perceber Depois Aqui no Brasil Acho que as pessoas Não querem pagar Pelos serviços Não é só Pela questão Financeira Mas é o temor Porque você tem que dar O número Do seu cartão De crédito Você vai comprar No sex shop online Chegou na fatura Está um nome Não está o nome Fantasia da empresa Pessoa jurídica E tal O pacote chega Todo bonitinho Para ninguém saber O que é Eu acho que o anonimato É garantido Mas as pessoas Ainda não tem Esse conforto Eu não sinto As pessoas confortáveis Ainda com a sexualidade Na internet Entendeu Eu acho que é O mesmo jeito Que você vai comprar Uma playboy E aí você vai comprar Aquela Brasil Por exemplo Que é bem mais escandalosa Você vai chegar Com uma postura Diferente do jornaleiro Assim como se você Vai ver uma foto De nudez No wig sexo Que tem uma coisa Mais sutil Ou vai pegar Aquela pornografia Pesada Um site de zoofilia Como existe o zoo tube Só para isso Eu acho que ainda As pessoas ainda Ficam um pouco reservadas Eu não sinto Essa liberdade Assim parece Que está todo mundo Protegido Mas ainda acho Que não está Tem um conhecido meu Trabalhou com a gente Na black Falou Quando Na black Era do grupo team Quando cortaram MSN Lá na empresa Ele falou Acabou minha vida sexual Ele é péssimo Para falar Ele é péssimo No chaveco Como se fala aqui E eu também Sou desse time Todos os meus flertes Sempre foram digitais Porque garante A distância Eu estou com a mão certa Será que eu fiz a barba hoje Será que eu estou com mal hálito É digital É texto Foi Beleza Eu me garanto no português Não vou falar muita besteira Então vamos embora Essa proteção Esse distanciamento digital Realmente facilita N coisas Facilita Um flame war Em lista de discussão Facilita O chaveco Facilita Sexo virtual Né Eu tinha um conhecido meu Também Que entrava Às vezes em sala Debaixo de paquinha RC ainda E falava assim Estou transando com três Ao mesmo tempo Né E eu falei Ah para amigo Não estou transando com ninguém Não estou sim Sei lá né Tu sabe o que é virtual O que é real Na cabeça da criatura Cada meio de comunicação Cada meio que De 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 Linking Com outro Com o próximo Gera facilidades E barreiras E distâncias Né Eu fico comparando muito O meio de hoje em dia De a gente chegar no próximo Ter essa proteção digital Com o penpal Até a década de 70 Que você tinha amigos Por correspondência Você podia inventar histórias Abelaborantes E E Não ser nada na verdade Ou o próprio Tolkien Que casou com a esposa Por carta Né É um pré nerd De 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 Chats Desse tipo Eu acho também Que o seguinte Concordo também com a Fernanda Que com Elementos de mídia social Que catalogam Pessoas Fica mais fácil Também Não só saber Não só manter a distância Mas também como chegar Na pessoa Vou dar um exemplo Factual Anteontem Me adicionaram no twitter Essa nova praga do milênio Zander, eu vou te ver lá no campus party quem é essa pessoa? eu tenho, como bom carioca dizem que os cariocas são 17 pessoas com múltipla personalidade e péssima memória eu tenho péssima memória não lembro da cara, do nome de todo mundo quem é essa menina? fui lá, copia e peixe Orkut, Orkut está lá, profile, mãe história, links, com quem ela conhece que eu também conheço, onde trabalhou resolveu meu problema vamos embora conversar, não tem problema nenhum chega, conversa comigo, estou ali, na bancada dos nerds, não tem problema nenhum mas entenda que o que eu acho importante a gente saltar é o seguinte o anonimato é apenas circunstancial todo o meio de comunicação, toda a sociedade permite tanto o A quanto o B tanto como se manter anônimo quanto você ser público e notório tem um outro conhecido também do meio de internet conhecido do nosso trabalho na Microsoft que ele é realmente famoso em certos ciclos sociais e você vai vesculhar a vida dele está toda lá online ao mesmo tempo ele se queixa de falta de privacidade espera lá como assim que você quer caminhar sobre a terra e não deixar pegada? você põe a mão na brincadeira você vai deixar um rastro você vai saber como que é você acaba se expondo mesmo sem saber mesmo sem ter a intenção de se expor não foi alô mas existe uma possibilidade de você manter anônimo pela internet você pode olhar as fotos todo aquele negócio pode até interagir a pessoa não saber quem você é a não ser que seja um hacker que vai pesquisar seu IP etc mas isso facilita de alguma forma eu acho que as duas tendências caminham em igual potência em igual passo a possibilidade de você ser anônimo aumenta na potencialidade que você é possível de ser reconhecido na internet vamos lá vamos pegar um ser humano normal que não tenha nenhum desvio de personalidade muito grave ele é convidado para fazer parte do Hi5 vai que eu recebo convite está toda hora dessa brincadeira o cara vai e cadastra nome, telefone ou não nome, cidade, estado, país foto bom já sei quem é a figura está lá guardado o grande irmão o Google vai mapear esse cara já vai saber quem é o cara saiu uma matéria em algum jornal num blog alguém mandou um post para uma lista de discussão que não está protegida que está aberta bom, desculpa gente que está que não está protegida que está aberta ou seja, essa pessoa já deixou o seu footprint na internet acabou eu já sei quem é esse cara um outro exemplo fatual quando começou o boom do Orkut há 4 anos atrás 5 anos atrás 5 anos né acho que foi por aí eu tentei encontrar meus amigos de colégio obviamente assim ah, pô nem todo mundo está na internet nem todo mundo liga para isso você vai ver faculdade está lá o currículo lá do pessoal que fez mestrado fez doutorado ou seja está lá o teu footprint está lá você é passível de ser achado por outro lado as ferramentas mudam mas se você olhar para 30 anos atrás será que o seu percentual de anonimidade ou de notoriedade aumenta ou diminui? eu acho que continua a mesma coisa não acho que não muda muita coisa não só são mais meios e mais formas que estão cangradas a cada dia para uma curiosidade para uma curiosidade uma boa performance na internet facilita e melhora a vida no dia a dia você disse que era ruim de chaveco de repente hoje você está falando aqui você pode se tornar alguém mais célebre no meu caso cria duas situações ou a pessoa chega com muita expectativa leu lá aquela história contando isso e aquilo aí chega querendo fazer doutor já aconteceu dessa aí com a pessoa queria fazer uma performance e só faltou se pendurar no lustre para poder mostrar que sabia porque se eu escrevo eu também sei ou então chega com muito demor fica totalmente retraído e tal é engraçado porque eu não tenho problemas em relação a escrever sobre sexo com um grande público com quem comenta no blog ou me aborda porque leu e o texto em algum lugar na vida pessoal no círculo fechado é mais complicado e eu acho que para a mulher para homens talvez seja melhor não sei o caso do Xander ou do Alessandro porque o homem às vezes costuma abordar ainda ainda tem aquela coisa de que a conquista está na mão da abordagem masculina e a mulher cabe ela aceitar ou não mas para a mulher cria uma confusão na cabeça do homem os sites escritos por mulheres eles costumam fazer mais sucesso do que o homem é porque o público de pornografia maior é o homem 72% se não me engano 72% então eles acabam querendo saber o que as mulheres estão pensando escrevendo falando sobre o assunto eu acho perfeitamente normal o próximo limite o aumento do limite sempre um passo a mais o que eles esperam de uma blogueira que ela dê sempre um passo a mais e revele alguma coisa normalmente eles querem viver o que eles leram já aconteceu comigo de eu sair com uma pessoa no dia seguinte assim acabou de vestir a roupa vira para mim e aí você vai escrever sobre mim amanhã acontece às vezes é chato já pensei em desistir do blog por causa disso mas depois agora eu vou com cautela deixo a pessoa me conhecer mais para ele poder fazer a diferença existe também toda uma história de que se você for escrever se você for fazer um filme pornô ou se você for escrever um conto erótico exatamente como é o sexo a gente todo mundo a maior parte das pessoas que estão aqui já fizeram sexo sabem como é tem vários detalhes que nos filmes nos contos eles são omitidos e daí se você ler e vai com aquela ou ver um filme pornô e vai com aquela expectativa de que o sexo é aquilo é a mesma coisa que você assistir Indiana Jones e achar que a equeologia é aquilo né então é uma grande diferença talvez as expectativas das pessoas quando encontram de repente um blog de sexo ou de contos eróticos seja a diferença o gap ali seja esse tem uma diferença entre a realidade e a arte né e o cinema você acabou de frustrar todo mundo aqui agora ninguém vai fazer sexo mais tirou a fantasia do pessoal oi meu nome é Sérgio e uma coisa que a gente ouve falar muito sobre pornografia é dessa grana que circula parece que é uma indústria milionária e tal eu queria saber assim onde passa esse dinheiro quem está de fora vai de cara da tela a gente não sabe muito bem como funciona os bastidores mas onde circula essa grana se vocês realmente tem essa grana se eu fizer por exemplo um filme pornô na barraca da campus party e pegar minha demo e sair com minha demo eu ganho dinheiro com isso como é que é e tal como é que circula essa grana olha só eu posso dizer que se você estivesse nos Estados Unidos da América haveria uma razoável chance de você pagar a campus party tá já na república federativa do Brasil a chance é negativa não existe o que acontece é o seguinte você tem uma há dinheiro fato dentro desse mercado mas como todo mercado você tem big players e a galera que gira em torno tá fazer uma analogia ao pessoal de celular o pessoal vê assim o faturamento das empresas celular é na faixa de bilhões de reais na área de serviço valor agregado porque são os conteúdos ringtone wallpaper que você baixa é um bilhão da TIM um bilhão da Vivo quando você vai ver lá no final do processo você que fez o conteúdo você que fez a a parada em si estava lá apostando o teu percentual é muito pequeno então você tem que gerar muito volume pra você pagar isso aí é um é um ponto da história você só faz seu filme botou pra uma vai pra uma sexy vídeo pra publicar editar distribuir o teu vídeo beleza eles vão agradecer porque você está comendo uma parte do investimento deles do custo deles e eles vão te dar um share que você daria normalmente que seria pra ser sincero uns 400 reais e olha lá tá você mudou o negócio desculpa ah não tá bom o outro modelo é o seguinte você quer fazer um negócio com isso tá você quer montar uma empresinha você quer começar a cobrar pra esse conteúdo que você vai produzir um buraco é mais embaixo literalmente tá você tem que falar com o advogado porque o direito de imagem no Brasil é extremamente restritivo você filmou com a menina ali no campus party beleza você vai ter que ter a aprovação da menina que vai poder usar a foto usar o vídeo ou o foto você vai ter que ter uma aprovação por escrito que você que está produzindo o próprio conteúdo também autoriza a vender aquilo ali e ser consumido fora você vai ter que ter uma autorização da campus party pra isso você tem que ter autorização da telefônica você conseguiu essa brincadeira aí você pode pensar em botar isso no ar e quiçá arrumar alguém que pague o seu conteúdo isso se não roubarem antes de distribuírem pra internet então o buraco é bem mais complicado há dinheiro que roda fato mas não é essa brincadeira toda tá não é não estamos falando de petrodores tá bom só continuando dentro dessa parte de dinheiro eu queria fazer uma pergunta pra Raquel enquanto você foi garota de programa a parte de vídeo não era tão desenvolvida como é hoje hoje é um pouco melhor e permite que as pessoas façam o sexo por webcam se você hoje fosse garota de programa ou se naquela época houvesse um webcam um pouco melhor do que era na época você pensaria também em fazer o sexo em tempo real ali pra voeiros pensaria mas com objetivo pensaria mas com o objetivo de ganhar dinheiro então teria assinantes um lance fechado pra assinantes os meus eleitores interessados na época poderiam pagar um valor x pra ter acesso a esses vídeos então mas eu pensei isso na época mas eu não sabia como começar porque eu sou totalmente embora seja uma blogueira eu sou totalmente leiga na parte técnica podemos dizer assim da internet mas voltando ao assunto assim do lance de dinheiro ganhar dinheiro eu quando passei a divulgar o meu trabalho e o meu blog se tornou uma ferramenta de trabalho na internet no meu blog e com o ensaio fotográfico o número de telefone eu passei a ganhar muito mais dinheiro porque com os textos que eu escrevi os relatos dos programas eu acabava instigando homens também mulheres muitas mulheres me procuraram na época então acabei instigando os meus eleitores pra se tornarem potenciais clientes na época então pra mim assim eu consegui ganhar dinheiro usando a internet hoje em dia meu blog ainda é uma ferramenta de trabalho mas onde eu divulgo meu trabalho atual que não é mais programa na verdade o seu blog foi só o iniciozinho da famosa web 2.0 participativa a impressão minha você pode até julgar se está certo ou errado mas de certa forma o seu cliente queria fazer parte da sua história que você botava no livro então era uma participação ainda assim direta eu estou falando besteira não, não está ainda mais porque assim eu percebi que os homens gostam de ser avaliados né todos os homens acham que são bons de cama isso todos é fato mas eles tem aquela dúvida será que eu sou mesmo bom de cama e nada melhor do que alguém pra avaliá-los né assim então no caso melhor ainda uma garota de programa pra dar essa avaliação a eles você realmente é bom ou então o contrário também né só pra complementar eu acho que nesse caso o site dela tinha uma coisa que tinha a ver com a proteção que eu estava dizendo agora um pouco antes do debate do início dos debates que me lembrava muito os textos libertinos do século XVIII escrito na França escrito na França ela protegia a identidade dos clientes obviamente mas o cliente se reconheceria ali lembrando do momento que esteve com ela tem um microfone voando mas tinha aquela aquela senhora gostaria de fazer a pergunta ela pediu primeiro por gentileza você é o próximo Oi é o seguinte eu tenho um site a vida secreta ele começou mais ou menos como começou na dúvida seu piscinho que eu tinha um site chamado minha mas secret life que eu escrevia assim só histórias minhas ou o que aconteceram com pessoas próximas e tudo escondido atrás de letrinha ou seja você não era mais uma daquelas mulheres que tinha um blog secreto para falar das suas traições falar de que? das suas traições que traição que traição estou solteira tenho equipe de manutenção sou mais moderna estou brincando mas então o grande barato da vida secreta é que vocês estavam falando aí de anonimato coisa e tal eu parei de falar um pouco do meu umbigo eu parei comigo para escrever sobre a vida secreta porque de repente aquilo tinha virado uma grande comunidade todo mundo chegava comentava me fazia pergunta é um lance bem interessante porque não sei se o fato de eu não ser sexóloga não ser psicóloga nada disso dá assim uma isso que você falou desse chegar junto de ser mais fácil de conversar e de fazer parte da vida do blogueiro né e é uma coisa muito interessante porque eu assim o fato de ser meio excepcionista cansado de ter mostrado peito bunda essas coisas assim e ser gordinha ninguém nunca se ligou nisso e um bando de gente chegar e querer fazer parte mesmo conversar e e esse o legal da vida secreta é que essa minha abertura deu abertura para um bando de gente hoje em dia eu tenho uma uma área chamada contos segretos onde todo mundo assim um bando de gente quase toda semana tem gente me mandando ponte e falando da sua vida das suas vidas secretas então quando vocês falaram aí de anonimato a Fernanda disse assim ah hoje em dia as pessoas querem mais o real quem não está buscando anonimato tá sim tem um bando de gente escondida e se sente muito confortável com isso seja pelo que ele falou seja porque ele falou de não mandar a internet ainda continua sendo um amor à segunda vista e eu queria assim o Alessandro que me conhece sabe dessa história dessa coisa da gente de manter o anonimato como dar uma zona de conforto sabe e ele foi uma pessoa que abriu a identidade dele ele no começo no Pink the King ele usava a história do editor eu queria que ele falasse um pouco disso antes a Raquel tem uma consideração a fazer e aí o Alessandro também fala então eu queria falar sobre a questão do anonimato das pessoas terem menos vergonha quando estão na internet para falar sobre sexo tem muitas pessoas que me reconhecem na rua e nunca até hoje alguém parou para mim perguntou como faço sexo anal mas isso as pessoas acabam tendo mais liberdade de perguntar por e-mail no caso que eu recebo muitos e-mails até hoje principalmente de mulheres me pedindo dicas dúvidas querendo opinião a respeito da vida sexual delas então assim isso é muito interessante ajuda muito para as pessoas tímidas que acabam se soltando se conhecendo até mesmo atrás do computador na frente do computador mas atrás de um nickname ou então de apelido de fato a própria Raquel posso garantir que ela perdeu muito da timidez inicial quando eu a entrevistei ainda em 2004 era difícil conseguir alguma resposta dela hoje ela fala com muito mais desenvoltura acho que a internet ajudou a Raquel a se desinibir um pouco agora o Alessandro vai falar a questão de deixar o anonimato quando se fala de sexo eu iniciei o Pink de Kink para mostrar mais para mostrar imagens eu sou mais apegado ao texto escrever coisas mesmo mas no caso do Pink de Kink eu decidi que ia mostrar mais imagens uma imagem o nome do fotógrafo o link para o site do cara em geral são imagens que eu considero legais por um ou outro motivo e de repente eu vi que eu estava fazendo uma coisa e não tinha por que esconder o que eu estava fazendo então eu decidi mostrar esse site editado por mim Alessandro Martins todo mundo tem uma sexualidade todo mundo pensa em sexo todo mundo pensa em pornografia seja lá o que considere pornografia às vezes o que eu considero pornografia não é para você o que eu considero erótico para você de repente pode ser pesado demais e enfim a partir do momento em que eu mostro o meu nome que eu mostro a minha cara e as coisas que eu gosto no que diz respeito a sexo isso eu acabo abrindo espaço para que outras pessoas façam o mesmo porque não tem segredo até Carlos Drummond de Andrade gostava de sexo ele tem um poema em que ele diz sejamos pornográficos sejamos docemente pornográficos quem disse isso foi Carlos Drummond de Andrade então assim eu não senti mais a necessidade do anonimato mesmo porque no meu outro site o Krakatoa simplesmente sumiu eu já escrevi sacanagens muito maiores do que as fotos que eu mostro no Pink de Kink que legal enfim eu já mostrei coisas não visuais mas textuais que revelam mais sobre mim do que as fotos que acabam saindo no Pink e é isso por isso que eu resolvi abrir o nome e falar Oi chega pra cá pra não dar a microfonia queria pedir uma consultoria para as meninas e não é isso que vocês estão pensando porque o assunto pornografia é legal tá todo mundo caladinho e a quantidade de piadas de duplo sentido que já apareceram por aí é legal mas eu me considero um cara liberal acho que pornografia é uma coisa boa relaxa as pessoas e tal e eu adorava receber enfim ainda eu gosto de receber as famosas fotos caiu na net que você falou acharam essa câmera e tal até que um dia aconteceu uma coisa marcante na minha vida eu tive uma filha então queria a consultoria de vocês para daqui sei lá ela tem dois anos e meio passar por sei lá quantos anos espero que muitos como conversar com ela me preparar o dia que eu abri o e-mail enfim queria uma ajuda olha eu vou dizer a mesma coisa que a minha mãe disse para mim se inventaram coisa melhor do que sexo ainda não me contaram o que é não proíba não proíba eu acho que para você vai ser mais fácil do que por exemplo foi para os seus pais em relação a você ou se você fosse mulher que acho que é mais chatinha de começar o assunto mas como a gente está discutindo pornografia na internet conteúdo tem conteúdo aberto para você digamos assim deixar ela começar a conhecer um pouco do que está acontecendo não precisa chegar logo de cara numa imagem pesadíssima mas não proíbe nada entendeu mas na verdade eu entendi concordo a minha preocupação é quando ela for o conteúdo que as vezes eu recebo uns vídeos mas eu falo assim essa menina é óbvio que essa foto ia cair na internet e ela está lá ela encontra aí dá a filma aí agora ela não vai ela não vai estar matando ela não vai estar roubando eu acho que ensina ela a ganhar dinheiro com isso bom só toma cuidado para que ela comece a ganhar dinheiro depois dos 18 anos porque antes dos 18 você que tem que responder por ela eu acho que tem uma questão aí a pornografia na internet ela gerou um fuzuê em torno do sexo e hoje em dia todo mundo tem falado fala-se de pornografia mas fala-se muito também da pedofilia e da violência na internet violência sexual contra crianças não é o tema desse desse debate aqui mas eu acho que como você perguntou a respeito de de como como orientar a educação da sua filha acho que a internet no fim gera uma uma ação vai gerar uma ação responsável por parte dos pais que vão se preocupar com as crianças hoje mesmo do almoço eu estava conversando com a minha namorada ela tem três filhas uma de sete anos uma de nove e outra de doze outra de doze já está numa fase que assim já já vai começar a namorar todo esse negócio acho que é importante a orientação não não cerceamento acho que tem que ter uma espécie de cerceamento responsável quando a criança é muito pequenininha mas com o tempo ela exige que você eduque seu filho no sentido não só de conhecer o sexo mas também de se manter alerta contra possíveis problemas que podem ocorrer principalmente no uso da internet então o que vai acontecer é que muito provavelmente todos os pais vão ter que conversar abertamente com os filhos sobre sexo isso vai acho que é muito importante Cris como você sabe eu tenho uma filha de onze anos você conhece bem a Catarina para dar um exemplo de como eu acho como eu vejo essa questão ela me perguntou no início do ano passado quando que eu ia deixar ela namorar ela tem dez anos tinha dez anos fazia onze anos agora eu como bom pai cabeça aberta maduro eu falei nunca 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 não não vou deixar você namorar nunca tá louca não para com isso pai não sei o que não nunca dá uma data pai 14 anos ou não tudo bem quando você terminar seu segundo doutorado eu deixo ela quando foi isso pai quando você era para os 45 50 anos tal ela não pai não que isso tá maluco que coisa horrorosa não me dá uma data eu falo Catarina quando você vai conhecer um garoto achar ele legal pão duro caixinha de focha vai sentir um lance e vai chegar para mim e falar pai eu quero namorar com o Meleca com esse menino aqui que é o colega do colégio ela para mim você vai deixar pai eu falei claro que não mas aí já mudou a história o padrasto da Catarina uma vez estava com a mãe dela tiveram outro filho com a mãe mãe e o padrasto estavam lá no ginecologista estava com ela na recepção e ela viu lá uma matéria de camisinha o que é isso a camisinha é um negócio que você veste para não ter filho virou a página estava a mulher parindo na visão do médico ela olhou assim o que é isso é uma criança nascendo é eu acho que vou vestir a camisinha sempre disse minha filha eu acho que as coisas tem seu tempo de ensinar por exemplo eu não deixo absolutamente minha filha entrar no Orkut até porque eu sei o que tem lá dentro quando eu quero começar a fazer alguma pesquisa de conteúdo adulto de putaria eu vou no Orkut não vou em outro lugar lá tem comunidade de tudo do pior e do melhor do mundo então eu não quero expor hoje minha filha a isso tem um segundo porém que é o seguinte os pais também tem que ser o motivo de breakthrough da criança para ela começar a provar que ela tem uma personalidade se a gente for hiper permissivo você não tem resistência para você lutar por aquilo que você quer de fato porque eu brincava com ela que eu jamais deixaria ela namorar eu quero quando ela queira de fato namorar alguém ou ficar com alguém ou dar para alguém que ela vai dar ela vai ser uma pessoa saudável e vai ter uma vida sexual saudável e tudo mais ela vai me enfrentar em algum momento ela vai me enfrentar ok, isso vale tanto a pena que eu vou enfrentar meu pai é o nosso papel de pai também ser um pouco de super ego depois eu converso com a Ana sobre isso tá bom? queria falar uma coisa então, falando sobre isso eu sou um bom exemplo assim, de que não adianta os pais proibirem sexo assim, desde criança quando eu morava com os meus pais meus pais sempre lidavam com esse assunto sexual como se fosse uma coisa feia pelo meu pai eu ia casa virgem né então, assim eu nunca conversei com os meus pais sobre sexo senti muita falta quando meu pai na minha época ainda era ICQ não existia ainda o MSN meu pai um dia pegou entrou no meu computador pegou um histórico do meu ICQ e viu que eu conversava com um cara sobre sexo e pra ele assim foi pior que se ele tivesse coberto que eu matei alguém né então, assim ele tratou sobre isso como se fosse um como se eu havia cometido um crime realmente bom, o resultado é que sair de casa pra me prostituir então, não adianta acho que é muito importante muito saudável é os pais conversarem sobre sexo com os filhos não sentar com o filho que nem ela comentou sentar com o filho na frente do computador e ficar vendo sacanagem mas também bloquear é bloquear na em casa os sites pornográficos eu acho importante só que também não é não adianta porque tem lan house tem na escola computador na casa do amiguinho não adianta nada olá, meu nome é Renato eu já trabalhei em vários sites de conteúdo adulto já há mais de 10 anos e o que a gente sente sempre o problema é o seguinte que tem muito acesso todo mundo acessa mesmo é líder de audiência mas o mercado publicitário não quer vincular a marca de forma alguma eu queria saber se vocês existem um futuro disso e o que vocês pensam desse mercado publicitário que não investe nesse conteúdo adulto e já como a gente estava com um monte de blogueiro eu queria saber a Bruna se hoje a onda é ter post pago você teve post pago alguma vez no seu blog não, infelizmente não sobre o mercado a gente bom deixa eu desmentir uma informação sexo não é o conteúdo mais visitado nos portais não é tem muita audiência tem você põe um a Thais que está aí rodando uma vez botou lá no portal do IG um pudim fala sobre sexo anal não era um canal de sexo era um vídeo blog uma matéria de vídeo deu clique pra cacete mas como um todo sexo não gera a maior audiência dos canais dos portais melhor tem audiência grande expressiva relevante mas não é a maior isso é um ponto um ponto dois o sexo ainda sofre a síndrome do ratinho ratinho era ótimo no SBT audiência lá na casa do caralho lá em cima tal 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 quem quer associar qualquer produto qualquer um com o ratinho aquele psicopata que ficava lá sabe guerrando coisas quem queria fazer isso sabe é muito arriscado a gente tem um problema bem parecido com games mas você tem o viés da tecnologia e consegue botar um dinheirinho via publicidade adulto conteúdo adulto soft você ainda consegue um pessoal que vende camisinha botar alguma coisa você consegue um motel fazer um anúncio sabe ainda é muito e por outro lado a gente vê na televisão a propaganda de cerveja é quase erótica é quase o pessoal trepando ali você olha assim às vezes é melhor ver um anúncio da antártica do que pegar um vídeo meia boca de uma produtora meia boca de pornô entendeu é assim o papo deixa eu olhar na paz aqui pelo amor de Deus né caramba coisa então acontece há um preconceito no sentido de conceito prévio mesmo não é de prestes mas é com relação dizendo o seguinte que não gera clique que não gera retorno que não tem foco que é um negócio meio muito sem base tá a gente faz um trabalho lá no I com o pessoal de marketing pra começar a demover essa imagem olha não é só conteúdo não é só camisinha não é só motel não é só isso mas ainda assim isso é uma coisa que só vai levar com o tempo só vai ser tempo tá te digo que isso não está resolvido nem nos Estados Unidos RedTube é YouPorn e todos esses portais de headlight todos esses portais de streaming de vídeos de sexo explícito ainda não se resolveram economicamente porque o Google não topa botar a dissense lá e aí pronto já foi a primeira porrada fodeu a galera quem vai botar ali anúncio continua no mesmo métier que fica trocando dinheiro um dos maiores vínculos de entrada de dinheiro publicitário que existe hoje no mercado no Brasil são os próprios produtores de vídeo pornô mas se a internet aos poucos vai minando a produção e o retorno financeiro desse galera que faz vídeo pornô é normal que a entrada de dinheiro para esse ciclo continuar rodando diminua também ou seja é um negócio que é complicado a solução que funciona até hoje é a assinatura ou seja conteúdo adulto nos portais ainda é visto assim ok alavanca a audiência beleza final do ano passado a gente abriu o conteúdo do sexy club para bombar a audiência a gente batia meta de audiência no final para o portal do IG puta sucesso do caralho me fudeu na hora do faturamento mas tudo bem faz parte do negócio mas assim o que mantém a brincadeira mesmo é a assinatura é eu falar para o cara olha você vai paga aqui não se apurrinha com o vírus você vai ver em qualquer lugar o conteúdo sabe você não tem que ficar instalando um programa esquisito para fazer download pirata que ninguém aqui faz não é isso ninguém inclusive veio para fazer download download nada então é é um modelo que ainda não se fecha tá há uma série de debates no mercado como um todo para ver o que vai ser daqui para frente a única coisa que você sabe é que o que funciona hoje não vai funcionar daqui a um ano é a única certeza que tem e o que funcionava até 5 anos atrás antes da proliferação de banda larga já não já não está funcionando já está dando prejuízo tá então assim é um negócio que está muito pensado uma coisa que eu falei para o jornal de debates é que eu acredito muito no conteúdo feito pelo próprio usuário tá você tem um evento você tem foto sua você é dono daquilo que está produzindo é teu o direito é teu e vamos embora vamos começar a fazer alguma coisa com isso começa a ficar um negócio mais interessante mas obviamente mais complicado também agora falando um pouco de retorno no caso de a Fernanda e o Alessandro que tem sites próprios eu gostaria de saber de vocês quando que o site dá mais retorno que tipo de conteúdo vocês colocam é uma coisa mais quando é mais pessoal ou quando é alguma coisa alguma informação muito interessante bom eu comecei o meu blog há aproximadamente oito anos ele ficou dentro do Blig do IG por sete anos e há poucos meses ele está em domínio próprio mas ainda estou vinculando a página principal do IG isso e aí eu mudei depois que ele virou um domínio próprio eu mudei um pouco a maneira de colocar o conteúdo não estou colocando só as histórias antes tinha muita foto minha agora não tem mais e eu percebo que o retorno maior é quando eu dou dica de sexo aquela coisa literalmente pergunta e resposta alguém me manda um e-mail qual a melhor posição para fazer sexo anal eu dou a resposta e aí aquilo bomba as pessoas porque você pode ver no Google quando vai olhar o Analytics por exemplo a maioria das pessoas caem no site de sexo fazendo perguntas como é que eu faço isso como é que eu mato a mulher de tesão e não sei o que e normalmente quando eu vinculo o conteúdo dessa maneira é quando eu tenho o maior número de visitas no caso do Pink o retorno mesmo é por incrível que pareça de imagem porque as pessoas gostam de saber que um cara que de repente faz um site sobre livros e bolsa de valores de repente tem um site sobre pornografia mas eu foco mais o Pink mesmo na questão de colocar uma imagem colocar o link para o autor daquela imagem divulgar o trabalho desse autor e assumir mais esse papel do o papel do DJ de conteúdo que o Thiago Doria já falou assim que muito do que o blogueiro faz é assumir o papel de DJ de conteúdo no caso do Pink que funciona mais a imagem eu procuro fazer mais imagem mesmo é isso boa tarde aos palestrantes eu sou do site Brasigo e com o site de perguntas e respostas estão rolando algumas perguntas sobre o debate lá no site que eu até depois convido para vocês responderem lá online e uma delas foi o seguinte vocês estavam falando da possibilidade de se haver o conteúdo colaborativo a web 2.0 porn eu queria saber como vocês veem isso como vocês acham que há espaço para haver grandes sites de conteúdo colaborativo pornô criado pelos próprios usuários como vídeos amadores e coisas do tipo porque hoje em dia quando você entra num red tube num x vídeos x vídeos você vê principalmente produções pornográficas de produtoras e tudo mais mas você ainda vê pouco vídeo amador que a própria pessoa posta vocês acham que há esse espaço vocês acham que existe essa possibilidade como eu disse deve ser uma piada para a Bruna que o desejo do internauta querer participar da história dela era já uma intenção 2.0 da web 2.0 era uma piada mas assim não acho que haja potencial acho que já acontece alguns dos maiores sites de audiência no ibope hoje estão no ar são fóruns de sexo tá tem óbvio que alguns já estão animados pelo google não aparece mais a busca só beleza mas por exemplo dar um exemplo claro de internet 2.0 é o gpguia.net o que é isso? acho que nenhum homem aqui conhece isso pela cara de todo mundo acho que ninguém nunca viu esse site eu vou explicar então o membro do forista sai com uma garota de programa dá uma nota para ela dá uma avaliação para ela ela tem o direito de retratar inclusive em cima disso que coisa mais 2.0 do que isso? você consome um serviço oferecido pela pessoa você dá a sua opinião outros foristas participam fazem um ranking em cima disso aí cara e assim basta procurar amigo isso já existe e já está forte para cacete quanto a geração de conteúdo pelo usuário o negócio é mais embaixo tá como eu falei antes você quer fazer um vídeo aqui na campus party envolva uma quantidade de direitos tão grande que logisticamente fica difícil de se resolver se você anotar as produções de sexo no Brasil são quase todas de motel quase todas há exceções tá notáveis mas quase todas de motel porque o ambiente é controlado entendeu você tem uma gerência dos direitos ali um pouco mais simples mais simplificada saiu desse esquema beleza você pode gerar vontade e eu acho que há espaço para isso de novo tem uma menina agora eu me esqueci que fazia parte dos intocáveis do IG você lembra Caio a Morena que foi fazer parceria com a Boing Boing Maria Fernanda Maria Fernanda Maria Fernanda é um clássico caso de 2.0 que deu certo fotos com o namorado caiu na net foi famosa o que ela fez site começou a comprar com assinatura um site horroroso mas começou a comprar assinatura começou a fazer dinheiro fazer o caminho dela para começar a fazer uma grana em cima e faturar em cima de uma coisa que não tinha controle mais que eram as fotos dela que vazavam para a internet há espaço o problema é o como fazer o blog o próprio movimento dos blogueiros você tem os primeiros blogs parecendo em 2000 ou 2001 você tem uma maturidade isso sei lá 8 anos depois daqui a pouco você vai ter um negócio mais maduro com conteúdo gerado para os próprios usuários mas acho que ainda leva tempo tem mais alguém que queira fazer pergunta obrigado gente eu queria saber o seguinte se eu cheguei no meio do debate eu sei se vocês já falaram disso mas eu pessoalmente não gosto de pornografia comercial e costumo navegar mais em produções feitas pelas próprias pessoas para compartilhar entre elas sem fins lucrativos eu queria que se vocês tivessem indicações para passar para a gente olha eu represento a parte comercial do sexo do IG eu acho que eu não vou te ajudar dessa dessa vez acho que esse tipo de conteúdo não é muito difícil se você entrar em algum grupo de discussão sobre o tema você acaba chegando lá né então não é muito complicado não quem mais gostaria de fazer pergunta falou eu queria que vocês falassem sobre o site bitmaps que compartilha do gpguia qual site é? é bitmaps conhece o bitmaps é um site de avaliação de garotas de programa segue mais ou menos o mesmo esquema do gpguia e tal ele avalia quer falar sobre o assunto ou aquela? então eu não conheço mas eu devia falar porque esse site foi elaborado depois que eu já havia parado de fazer programa mas o gpguia eu acho que eu fiquei sabendo desse outro site até já esqueci o nome mas eu tenho algumas amigas que ainda faz programa e eu acho que é legal porque elas tem o direito de se o cliente vai lá e fala escreve mal delas elas tem o direito de revidar nesse fórum que é só para garotas de programa bom gente a gente está praticamente finalizando tem mais alguém que quer pode falar aproveitando a parte aproveitando a parte de conteúdo que é a pornografia que vocês fazem qual que é a linha divisória entre a pornografia explícita e o conteúdo poderia ser considerado erótico uma pornografia plana e totalmente portória trash mesmo essa é a pergunta de um milhão de dólares tá para vocês qual que é a linha que separa a gente tem critérios assim muito subjetivos tá assim a gente sabe o extremo tá porn pra mim é penetração ao vivo não tem pretensão artística não tem pretensão de expressão é apenas comercial é duas pessoas duas ou mais pessoas transando e ali o intuito é comercial pra mim isso é porn aí você pega um filme tipo nove canções onde tem sexo explícito aquilo é porn não sei não sei entendeu eu não sou um teórico eu sou um cara de marketing entendeu mas assim pra mim a pretensão naquela obra é artística barra comunicação barra expressão desculpa tá então isso já descaracteriza ela como porn como arte como uma forma geral a intenção da expressão é fala mais alto do que a expressão em si tá então é o seguinte voltando a tua pergunta pra saber se é porn qual é a intenção a intenção é ganhar dinheiro vender um filme de duas pessoas duas ou duas pessoas transando ok é porn não é isso pode ser caracterizado como erótico tá mas assim essa regra é tão boa quanto qualquer outra tá é só como é o que eu uso tá bom queria saber dos outros participantes o que é pornográfico e qual o limite e se isso se a pornografia tá dentro do site deles ou se a pornografia tá só dentro do site dos outros eu vou concordar em boa parte com o que o Zander falou e eu acho que fica muito difícil até eu dizer o que é pornográfico ou não porque depende do dia tem dia que uma cena de sexo explícito me agride imensamente que eu não estou afim de ver aquilo como tem dia que eu estou procurando loucamente por aquilo entendeu eu prefiro não dizer que há um limite porque é um limite diferente para cada um inclusive para mim na segunda-feira um na terça é outro entendeu mas eu acho que eu não gosto nem de definir o erótico e o pornográfico porque eu sou a favor dos dois completamente a favor dos dois então tem sexo gosta de consumir sexo tanto em obra de arte em site e ao vivo como for então eu prefiro não não ficar limitando ah o erótico passou dessa linha eu usei uma palavra pesada eu publiquei uma foto com a genitália explícita pornográfica eu não sei eu só sei que sexo é muito bom e não interessa que linha que ele esteja se não agrediu ninguém se você está fazendo o que você gosta se não está agredindo está ótimo a resposta é a mesma na verdade o limite entre pornografia e erotismo é subjetivo depende depende de cada pessoa mas se você precisa de uma definição por algum motivo o que você pode fazer é buscar a intencionalidade de repente o erótico é aquela obra de arte que lança a mão de algum de algum elemento sexual seja ele explícito ou não ele deu o exemplo das nove canções e o pornô tem a intencionalidade a intencionalidade de provocar a excitação no espectador da tesão para ele mas eu posso fazer uma obra que tem a intenção de excitar o espectador provocar tesão no espectador mas com essa intenção mesmo com essa intenção buscar elementos artísticos tem uma produtora chamada Erika Lust ela é sueca e ela produz ela faz filmes sob uma outra lógica são filmes pornográficos mas se você assiste você vê que é diferente não é aquele pornô com história é uma coisa com um roteiro pensada e muito bem feita assim né mas basicamente não existe a divisão entre pornô e erótico porque ela depende da época ela depende do contexto histórico social e depende de você de como você acordou no dia assim né até de repente a Pietá que é uma obra religiosa ela tem um conteúdo erótico incrível né depende com os olhos com o que você olha é pra mim também não há uma diferença clara entre o conteúdo erótico e o pornográfico eu acho que o erótico a expressão erótico é apenas uma expressão mais bonitinha do que pornográfico assim é a mesma coisa garota de programa e puta é a mesma coisa o seu site era pornográfico é era pornográfico erótico conteúdo sexual ninguém mais quer perguntar alguma coisa tá todo mundo satisfeito relaxou pode falar você falou de conteúdo ainda pouco o que o pessoal mais busca eu sou viciada em analíticos então a gente tem um grupo de ideias que a gente tem um grupo de ideias então é uma coisa que é bem interessante a Fernanda falou que o pessoal busca o como fazer não sex games é o pico de audiência sex games sexo e gay eu acho que eu acho que no caso a gente tem uma diferença de público assim o meu público busca mais o real e o como fazer mas então aí depois disso vem inversão de papéis tem umas coisas assim porque eu tenho os postos bem didáticos né então o pessoal mas primeiro desconforto todas as pessoas vão fazer eu fico chocada agora uma coisa isso é muito importante porque tem pessoas aí que são bloguinhos profissionais é legal perguntar sobre se o AdSense que é o Zander Falwell ainda pouco que é o que dá a grande ferrada na gente né o AdSense se o AdSense não quer que que tenha conteúdo adulto como é que você o que você mais vê é anúncio do tipo milar de orpines sabe mas sexualidade AdSense né você não vamos lá são duas coisas aí só para contrapor o que você está dizendo aí você falou que é um grande mercado para jogos e games eu discordo eu acho que é uma grande audiência mercado não mercado é quem vai me dar dinheiro mercado é quem está disposto a desembolsar por algum produto ou serviço tá audiência são outros 500 há uma grande audiência indiscutivelmente mercado é muito 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 não é sexo primeiro não é não é mas assim a gente está debaixo dos auspícios do Google então tá ok é de novo o ponto é o seguinte é mercado não é o mercado é infinitamente pequeno quando você faz taxa de comparação entre audiência e assinatura feita é uma taxa assim um décimo menor do que qualquer outro produto tipo antivírus hospedagem e tudo mais gera atrai mais gente que esses produtos mas converte menos é natural mas a proporção é muito maior ou seja mesmo que eu traje o mesmo percentual de pessoas que os outros mesma quantidade absoluta de pessoas que os outros a minha conversão é sempre pior as pessoas no Brasil querem sexo de graça tá e não querem pagar para ter sexo é acho justo acho legítimo acho digno mas de novo isso caracteriza apenas que o mercado é pequeno tá esse é o primeiro ponto tá o segundo ponto você falou sobre a licença tá o bloqueio não é da onde vem o anúncio mas é da onde sai o conteúdo é onde sai o conteúdo é eu não é assim você consegue botar a licença porque você não fala de putaria entendeu de do explícito você fala do sensual essa é a barreira que o o google faz isso aqui não é uma barreira bem definida não é uma coisa cravada em pedra ele levantou um muro da memória da China não é isso tem muita coisa para cada lado que ele vai agora tem outras formas de rentabilizar por conteúdo clicável tá existem outras maneiras o que eu te digo é o seguinte nenhuma dessas maneiras é rentável tá esse anúncio de large opinions ou melhor a sua sexualidade tem um CTR muito baixo paga pouco em comparação com os de tecnologia em comparação com os de literatura em comparação de educação os CTRs deles são muito muito baixos tenta fazer como teste esse aí é um conselho que eu te dou assim para a experiência pegue blogs focados com texto de temas específicos que não sexuais coloque o google lá e veja o CTR deles você nem gera clique você vai ver qual é o CTR você vai ver que o valor é maior a priori tá eu queria fazer um contraponto em relação a que você disse porque eu acho também que no caso de pessoas que tem blogs como eles dois eles falam de sexo eventualmente podem passar links de sexo eles não tem um retorno financeiro com isso mas que tipo de retorno gostaria de saber que vocês tem quando ao fazer esse tipo de blog com conteúdo sexual é um retorno que todo blogueiro que de repente não ganha dinheiro ainda com blogs tem que prazer de compartilhar com alguém algo com alguém que também gosta daquilo né é o prazer de publicar é o prazer de mostrar cara as coisas que você gosta assim né é assim eu eu vivo de blogs mas o Pink é um blog que eu faço unicamente por gostar de fazer né é minha diversão assim né lazer mesmo o meu retorno financeiro também não não é grande com blog mas eu tenho retorno profissional que acaba sendo indireto é eu trabalhei por quatro anos como editora numa revista o editor-chefe era leitor do meu blog isso gerou o convite pro emprego eu faço tradução e copydesk de livros de editoras livros eróticos por causa do blog então eu sou chamada pra escrever em outros lugares pra escrever matérias eu sou jornalista então normalmente por causa do blog as pessoas leem e me convidam em função do texto pra fazer outros trabalhos é uma forma alternativa ao comércio tradicional né o que eu ia comentar no final é o seguinte se você tá abrindo um blog pra ganhar dinheiro você tá abrindo por pior motivo para você faz um blog por quê? porque você quer falar alguma coisa você quer botar pra fora ou compartilhar uma imagem um conteúdo ou coisa desse tipo entendeu ou quem sabe fazer uma catarse alguma coisa sua essa é a visão que eu tenho no blog você quer pensar ali ah vou fazer esse negócio pra dar dinheiro teu motivo tá errado tua motivação começa torta entendeu é que nem alguém escolher a profissão por causa do salário ah você é jogador de futebol tá fudido a chance dele ficar ganhando cem reais reais da vida é enorme entendeu é mais ou menos por aí que eu acho alguém mais acabou bom gente então a gente pode encerrar esse debate queria agradecer a participação de todo mundo a audiência todo mundo que esteve aqui os debatedores a Raquel Zander Fernanda Alessandro e é isso gente espero que vocês tenham gostado obrigado Raquel você faz um coração pra mim de novo sonoro